Olá bonitas, tudo bem? O vídeo de hoje é mostrar os meus aplicativos, meus editores de fotos os que eu uso pra editar as fotos do Instagram eu separei dois editores aqui, que são os que eu mais uso não adianta separar um milhão porque eu não uso um milhão de editores são os que eu mais gosto, o que as pessoas perguntam qual que é esse editor? então vem tirar as suas dúvidas e espero que vocês gostem bom, pra quem não sabe eu uso o iPhone 4S, esse pretinho aqui eu gosto muito de edição de fotos, mas eu prefiro ter menos editores do que um tantão porque você não usa muitos, você vai usar só aqueles que precisa mesmo no meu caso eu uso o Instansize, que eu acho que muita gente conhece ele é bastante conhecido, eu gosto muito, muito dele e eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que ele faz no caso eu tirei essa foto aqui, ó não sei se vai dar pra vocês verem, eu tirei essa foto e ela tá bem... eu vou tentar focar pra vocês eu tirei essa foto, como vocês podem ver ela tá bem assim, né, bem amarelada alguma coisa assim então eu vou colocar um filtrinho aí aqui tem diversos filtros bem legais eu gosto muito de preto e branco, então nele você também encontra, né, o filtro preto e branco aí tem um outro aqui, que esse aqui é o Celsius, que eu gosto muito vou falar alguns dos filtros que eu uso bastante eu gosto muito do Tóquio, que é esse aqui que deixa a foto bem, bem colorida mais pro lado vermelhado, sabe, eu gosto bastante tem o Petra, que é bem legal também, né, tem o Rio, que eu uso bastante, que ele... ele deixa a foto... deixa a foto bacaninha também então tem diversos filtros legais agora eu vou pegar outra foto aqui e vou mostrar pra vocês que dá pra colocar bordas você baixa, né, algumas bordas que tem no... no aplicativo aí, por exemplo, essa aqui é com tema de Natal que é a única que eu tô tendo no momento que eu não sou muito chegada a bordas, eu já cheguei a usar muito aí fica aqui do lado, ó aí tem diversas bordas ó, tá vendo? que dá pra mudar fica bem legal dependendo do estilo da sua foto, eu gosto além de bordas, além desses filtros que tem também dá pra você ajustar, dá pra você escrever dá pra colocar uns adesivos que eu vou mostrar aqui pra vocês por exemplo, tem o bigode eu coloquei o bigode ó, dá pra colocar bigode, dá pra colocar óculos dá pra você brincar mesmo, né, com a foto o aplicativo Stonsize, ele é bem bacaninha por conta disso agora vamos pro nosso outro aplicativo que é o que eu mais estou usando no momento e é o que mais surge em perguntas sobre é o Layout, ele chama Layout, tá? vou mostrar pra vocês como ele é ele é assim, ó é esse daqui, ó quadradinho aqui então eu vou mostrar pra vocês, né eu vou pegar uma foto qualquer minha aqui e olha que legal ele dá pra fazer altas montagens dá pra fazer altas montagens, ó dá pra deixar a foto assim o que eu mais uso nele é esse daqui, ó é esse último aqui que tem vários quadradinhos então sua foto fica em vários quadradinhos fica a coisa mais legal é um dos que eu mais uso no Instagram, viu? esse aplicativo é mais pra isso, gente ele monta do jeito que você quiser quer ver? eu vou colocar várias fotos diferentes aqui e dá pra fazer a moldurinha com todas as fotos ó, deu pra fazer a moldurinha com todas as fotos e deixa seu Instagram super lindo e diferente porque nem todo mundo tem isso no Instagram, sabe? várias fotos juntas fica bem legal eu vou mostrar pra vocês algumas que eu já postei no Instagram tem essa aqui, ó eu postei no Instagram essa aqui também de comemoração aos 10 mil inscritos essa aqui eu postei há poucos dias esses são os dois aplicativos que eu uso que eu mais gosto o layout é o que eu uso mais mas eu também uso estão saias assim, quando eu quero colocar um efeito diferente que não tem no Instagram então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aqui embaixo qual editor que você mais gosta se você já conhecia esses editores que eu mostrei, tá? e eu vou ficando por aqui um beijo até o próximo vídeo tchau tchau